Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, certo? Um ser vivo centenário, certo? Centenário não, milenar, certo? É, seja bem-vindo ao canal Jé Dilso, canal TV. Gente, ali é o seguinte, você já viu de tudo, mas muitas vezes você diz, o que é aquele moito da árvore? Esse aqui já enfrentou todas as revoluções e revoluções do mundo, certo? Um ser muito perseguido, ninguém quer ele em casa, porque ele come tudo, certo? Devora tudo. Ele poderia fazer no tronco da árvore. Mas ele fez lá no olho da árvore. Pois é, ali é chamado, não sei se você aí a mundo afora conhece. Mas vocês estão vendo aqui o cupim, certo? Olha cá, cupim aqui na natureza. Abelha chamada Arapuá, pois é. Ali é, se chama abelha Arapuá. Aí você vê de longe, mas é um cupim, certo? Uma árvore, certo? Aqui nessa colônia, certo? Com certeza moram milhares deles aqui, certo? Então, você faz a sua casa aqui. Vejam, é o cupim, entendeu? É não. É um ninho de pássaro? Também não. É uma casa de João de Barro? Também não. Mas ali é chamado a casa de abelha Arapuá. É uma abelhinha preta. Quem mora no Nordeste conhece, pois ali é um Arapuá, certo? Para quem não conhece a casa de um cupim, aqui está. Está vendo aqui, entendeu? Entendeu? Precisamente isso aqui, eles estão no núcleo, entendeu? A natureza fazendo história. E agora, se você quer ver o que é um cupim, está ali. O Paulo está até fazendo ali também uma filmagem. Isso aqui é um cupim, Paulo? É um cupim. Cupim. Você aí fora conhece só cupim de boi. Mas aqui no Nordeste tem esses cupim também, olha. É a natureza resistindo ao tempo, certo? A natureza continuando a fazer a sua história. Aqui a gente fala, eita, a casa de cupim. Pois é, aqui é uma casa de cupim. Isso aqui é no município de Quitéria Nova. E aqui é o pau-ferro. Você só vai falar pau-ferro, não sabe. Pau-ferro é isso aqui. Isso aqui é chamado pau-ferro, certo? Ei, Ceará. Ei, natureza. Isso aqui é o pau-ferro chamado arueira. Isso aí, você pensa que um pé de arueira desse é bem novinho. Mas isso aqui tem mais de 100 anos, certo? E ali eu continuo mostrando o arapuá. Está lá. Ali, Paulo, não é cupim, é arapuá. É o arapuá. É. Cupim é isso aqui. E ali está um arapuá, bem no olho da arueira que você está vendo ali. Ei, Ceará bonito. Quer ver a natureza, coisa bonita? Venha para o Ceará. Venha para o Nordeste. Ei, Brasil. Oh, Deus que fez as coisas lindas na terra. Tchau, Deus que fez as coisas lindas na terra. Tchau, Deus que fez as coisas lindas.